Sejam bem-vindos a mais um vídeo com um ônibus da Expresso Azul, prefixo número 49. Vocês sabem aonde esse ônibus está atualmente? O que aconteceu com ele? Então fica até o final deste vídeo. Ele é o Mercedes-Benz monobloco O364-13R. Esta foto foi tirada na cidade de Lageado, Rio Grande do Sul. Depois de alguns anos na Expresso Azul, esse ônibus foi reencarroçado em um Marco Polo Viagos G4-950. Reparem nesta foto que ele manteve o mesmo prefixo da empresa, mudando a sua carroceria e mudando o grafismo de seu layout da empresa Expresso Azul. Infelizmente não achei a data e nem o local desta foto. Depois de muitos anos na Expresso Azul, atualmente ele se encontra como ônibus particular. Ele está na cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. E esta foto foi tirada no dia 23 de agosto de 2020. Reparem que este ônibus está todo original na carroceria Marco Polo Viagos G4-950. E ele mudou a sua cor para o preto fosco. Inclusive este ônibus está anunciado à venda no Facebook Marketplace. O atual proprietário pede um valor de R$ 48 mil nesse ônibus. Aqui diz que ele está atualmente no documento como motorhome com um quarto e ar-condicionado com 12.000 BTUs e geladeira e o motor Mercedes-Benz. Aqui fala que ele não aceita a troca, apenas venda. Estas duas fotos são do próprio anunciante. E este anúncio foi feito há mais ou menos sete semanas atrás. Estarei deixando na descrição e também nos comentários o link deste anúncio para quem tiver interesse em comprar este ônibus. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe este vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook, se inscrever no canal do Youtube e ative o sino das notificações. E aí, algum de vocês sabia da história deste ônibus? Então deixe aqui embaixo também nos comentários. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.